Xanana Guzmão, simu simpatia no solidariedade durante o tratamento de saúde e o hospital militar Gato Tsobroto, Jakarta, Indonésia. E a domingo, o Ruanuluri Sinrua Fulane, Ministra de Negocios Estrangeiro, Indonésia, Retno Marsudi, e a solidariedade do líder nacional Xanana Guzmão, Lihusi Aifunan, no Carta-Ida, Nebeharu Kabashanana e o hospital militar Gato Tsobroto. Ia Niniakarta, Ministra Retno, Hato Oniniak-Solok, tambo processo tratamento saúdi vaxanana la ao hodiak, no henga tu recupera la lais, hodi continua serviço ia Timor-Leste. Lori povo Timor-Nenaran, Xanana mos agradeceva Ministra Retno, no mos povo indonesia, tambo hatu duona simpatia durante halohela tratamento saúdi. Ia Quinta, Loron Sanulure Censia Fulane, Ministro Saúdi Indonésia, doutor Terawan Agus Putranto, tu un diretamente hodihalo tratamento saúdi va lider carismático né. Xanana Guzmão se haltan consulta ba segunda fase, ia segunda, Loron Ranulure Censia Fulane, hodibele hatenei resultado final. Líder nacional Xanana Guzmão desloca Bajakarta, Indonésia, ia Loron Sanulure Censia Fulane, li husi Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, ho avião jet privado, equipa cobertura GMN. Aplausos